O estádio Newton Santos vai pegar fogo mais uma vez. O Botafogo informou na tarde dessa terça-feira que no primeiro dia de vendas para o público em geral foram vendidos mais de 20 mil ingressos e dois setores já estão esgotados. A gente vai falar um pouco aqui, passar algumas informações sobre a venda de ingressos para vocês, só que antes eu vou te pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar esse vídeo com os Botafoguenses, assistiu e você conhece, porque esse será o tema do vídeo do Reservo Negra de hoje. Meu nome é Ricardo Barbosa e bora para o vídeo. Pela segunda vez o Botafogo deve jogar com a sua casa cheia no Campeonato Brasileiro. Segundo o parcial recentemente divulgado pelo clube, mais de 20 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada para o confronto contra o Juventude no próximo domingo, às 11 horas da manhã. A venda para o público em geral abriu apenas nessa segunda-feira. Até ontem, apenas os sócios torcedores camisas 7 poderiam adquirir os ingressos. Com os setores leste inferior e leste superior já esgotados, restam apenas bilhetes para os setores norte, oeste inferior e tribuna de honra. Além, claro, do setor sul que será disponibilizado apenas para os setores da torcida do Juventude. Até esse momento, o setor oeste superior aparece como bloqueado para vendas, mas é bem provável que pela alta procura dos ingressos o local seja disponibilizado em greve. E aí aqui vamos algumas informações para onde você, como você pode comprar ingressos e sobre os preços. Como eu informei, o setor leste inferior e superior está tudo esgotado. No setor oeste inferior, o ingresso está R$100 a inteira e R$50 a meia. Se você é sócio torcedor do Botafogo, você tem descontos exclusivos dependendo do seu plano, é bom lembrar. E o setor norte também está aberto para venda, está R$40 a inteira e R$20 a meia. E a tribuna de honra, R$320 a inteira e R$200 a meia. E aí o setor oeste inferior já está aguardando abrir para ver quanto será. O setor sul, se tem algum torcedor visitante aí do Juventude que está interessado em vir ao jogo, está R$40 a inteira e R$20 a meia também. Os pontos de venda física são o Estádio Newton Santos, que está aberto à bilheteria norte até o sábado para você poder comprar de 10 horas da manhã às 5 horas da tarde, de hoje até sábado, dependendo obviamente se os ingressos durarem até lá. O Estádio Newton Santos no domingo, as bilheterias leste, oeste e sul estarão abertas para venda de ingressos das 10 horas da manhã até às 11h45, ou seja, até o final do primeiro tempo. Você pode comprar também General Severiano nos mesmos horários, de segunda-feira até sábado, das 10h às 5h da tarde, ou então na loja Carioca FC, que fica no Via Park Shopping, na Barra da Tijuca, no Carioca Shopping, na Vila da Penha, ou no Rio Office e Mall de Jacarepaguá, também de segunda a sábado. Enfim, se você não comprou, eu espero que você consiga comprar logo os ingressos para o próximo domingo. Lembrando que os ingressos também podem ser adquiridos de forma online pelo site da VoucherSeguro, só você digitar aí voucherseguro.com.br que você consegue comprar online em qualquer horário, e é basicamente isso. Espero vocês lá, a gente ainda vai trazer, atualizar vocês as parciais de ingressos conforme for saindo aqui, para você não perder nada, não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixar o sininho da notificação ativado, deixar o seu like, seu comentário, compartilhar esse vídeo com os botafoguinhos que você conhece. Passa no nosso site que você vai ter mais informações, tem também a nossa loja do Reserva Negra e as nossas redes sociais, é basicamente isso. Até o próximo vídeo, tamo junto, um abraço, valeu!